Bate Papo 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 questão da logística se nós tivéssemos a oportunidade de aumentar essa carga. Então, tem vários entraves que contribuem negativamente para que ainda nós tenhamos muita dificuldade para estar concorrendo. O que nós queremos é ter competitividade e uma situação de igualdade para que essas empresas dos mais diferentes segmentos possam fazer o seu trabalho e cumprir com essa grande cadeia que muitas vezes, em muitos segmentos, em muitas áreas, iniciam lá na lavoura. Inclusive, eu tenho falado aqui, você está me acompanhando aqui, o Rodrigo Conte, a qual eu cumprimento aqui, eu tenho dito o seguinte, olha, tem produtos que ele carrega uma cadeia absolutamente absurda, que o cara começa lá com o plantio, as podas, o cuidado, retira lá na lavoura esse insumo, até chegar na indústria, poderia citar o vinho, por exemplo, que é uma cadeia gigantesca, nós estamos aqui, muito genuína, nossa, chega ali nas vinícolas, se transforma, então, nessa matura, se transforma no vinho, até chegar lá na prateleira e a mesa do consumidor final. Vejam o que ele percorre, essa cadeia, o que isso significa para a geração de renda e emprego, o que isso significa para desenvolvimento de um Estado. E não é só o vinho, aqui eu falei de um produto, para que as pessoas possam se conectar com aquilo que a gente está falando, o que é uma indústria que inicia lá na lavoura e encerra lá na prateleira, no consumidor final. Então, o Estado do Rio Grande do Sul tem cadeias desse molde, nós perdemos muitas áreas interessantes, perdemos muitas empresas, mas sempre há tempo, e o Estado vem mostrando aí, os investimentos têm a prova disso, de que ainda se tem aqui muitos empreendedores e muitas pessoas que entendem que esse Estado aqui pode sim produzir muito e obviamente desenvolver muito o nosso país. Deputado, esse exemplo leva para o nosso ouvinte de forma mais acessível, mais palpável, o que significa esse crescimento da indústria gaúcha no ano passado, em 2020, em 2021, de maneira mais significativa, faz o nosso ouvinte aqui da região, talvez que está nos acompanhando agora, entender o que é realmente o impacto nas nossas famílias, nas nossas vidas, na nossa realidade do crescimento da indústria. A gente fez uma busca, o senhor fez uma busca dos anos de 2020, 2021, desde a implantação da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Gaúcha. O que a gente pode esperar de iniciativas de continuidade para 2022 e o reflexo direto na vida do nosso ouvinte? Nós nos comprometemos com a comunidade gaúcha, por assim dizer, e nós temos um mandato que encerra o final do ano de 2022. Mas houve um, e por isso que foi criada a Comissão Especial da Indústria, houve um movimento do governo quando a gente passou a fazer as audiências públicas e as audiências públicas produzidas, elas estão sendo feitas por dentro da Fiergs. Eu vou fazer um parente aqui, um parente aqui, o Rodrigo. A indústria precisa se organizar ali, Fabiane e ouvintes. esse parlamentar que está falando aqui é o único genuíno da indústria na Assembleia Legislativa. Isso mostra a dificuldade que nós temos da representatividade. Eu respeito todos os pensamentos, sou um cara da democracia, mas se aí as pessoas reclamam e veem, olham para o agro, por exemplo, que tem mais de 20, que são genuínos, que estão ali do negócio, nós também temos que nos organizar. O que o governo acenou para nós é o seguinte, olha, o trabalho da frente tem sido exemplar e a montagem, a gente organizou com técnicos, e como a Fiergs abraçou por ser genuíno, achamos por bem ter uma comissão e o governo disse o seguinte, se tivermos uma comissão que possa aprovar um relatório dentro do plenário da Assembleia e daí só a comissão tem essa força de poder fazer o estudo e apresentar um relatório final, ao apresentar o relatório final e nós temos prazo, então é até meados de abril próximo, nós apresentaremos esse relatório e o governo vai utilizar, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o colega deputado Edson Brum, que está hoje à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, deve utilizar o relatório para a implementação da reindustrialização, da política de reindustrialização do Estado do Rio Grande do Sul. E isso também é importante dizer o seguinte, nós não temos que criar políticas de governo, a gente pode dizer o seguinte, olha, esse governo pode contribuir nesse formato, mas as políticas para a indústria elas precisam ser de Estado. Por quê? Porque justamente fica a longo tempo, nem uma indústria se instala para ficar um, dois, três anos, ela é de longo prazo, então nós temos que ter políticas de longo prazo. e para isso nós devemos estar entregando e aprovando no plenário da Assembleia Legislativa este relatório que vai ser depois entregue ao governo do Estado para aproveitar e poder estar sendo utilizado no plano, e aí sim, de Estado para a reindustrialização do Estado do Rio Grande do Sul. O que a gente fica muito feliz e já fica uma contribuição bastante significativa e um legado do nosso mandato. Estamos conversando com o deputado estadual da Ociso Oliveira, deputado, o senhor está trazendo uma, destinando uma emenda de 100 mil reais para o Hospital Bruno Bora, aqui de Lajeado, os investimentos na área da saúde, foram intensos, continuam neste período de pandemia, de pós-pandemia, sempre necessário, e os hospitais especialmente precisam da ajuda. Exatamente, ao longo desse período pandêmico, tudo isso que nós falamos aqui não há significado se nós não tivermos saúde, se nós não tivermos firmes e fortes. Certamente eu, os amigos aqui do estúdio, você que está nos ouvindo, conhece alguém ou teve um familiar, um amigo, que por vezes teve os seus momentos de saúde muito difíceis nos últimos dois anos, ou talvez até tenha perdido um ente, e isso nos faz refletir o seguinte, se nós temos direito e temos, a partir de 2019, a partir do acordo que fizemos com o governo, nós estreamos isso nessa gestão, de poder apresentar as emendas impositivas, nós temos buscado, e já fizemos isso na primeira oportunidade, em 2020, em 2021 novamente, de fazer 100% de nossas emendas alocadas para a saúde, para buscar cuidar da saúde dos nossos gaúchos e gaúchas. Então, a cidade de Lajeado, através do Hospital HBB, e aí um pedido especial aqui do nosso vereador Rodrigo Conte, que está aqui conosco, acabou assumindo a Câmara por um bom período, ao longo de 2021, nós entendemos que era, sim, importante colocar aqui, afinal de contas, o Hospital HBB foi extremamente importante, aliás, a cidade de Lajeado foi um marco para o atendimento ao COVID, então, isso, nós temos que olhar quem também o faz pela população, não só da cidade, mas da região. E a gente tem essas referências no estado do Rio Grande do Sul, e que bom que Lajeado tem cuidado dos seus aqui, nós podemos ter a oportunidade aqui de estar contribuindo para uma emenda que vem aí para poder contribuir na manutenção do hospital, os pagamentos dos seus funcionários, enfim, aquisições de algum outro equipamento que possa contribuir aí para melhorar ainda mais a vida e deixar mais confortável a vida das pessoas que tanto precisam num momento como esse. Deputado, hoje visitando a região daqui, parte para Porto Alegre, tem outra agenda. É, nós estávamos em roteiro, nós estávamos, partimos desde segunda-feira, então, com a audiência pública em passo fundo, aí você aproveita porque não dá para você fazer uma viagem assim e você não tiver. A gente, você vai entregando também as emendas, nós fomos até a região de Panambi, passando pela região ali de Palmeiras, Cristal do Sul, Três Palmeiras, enfim, fizemos uma volta bastante interessante. Agora estamos aqui em Lajeado, hoje é o meio-dia e eu preciso já estar em Porto Alegre, até porque a vida é assim, então, a gente acaba ficando quatro, cinco dias fora, aí a família sofre um pouco com isso, mas faz parte do nosso trabalho. Sempre tem o dia seguinte, né, cada um dos nossos movimentos e cada noite que a gente tem ficado longe da família, faz refletir o quão grande é o trabalho da Assembleia Legislativa. É o meu sexto mandato político, o primeiro que eu estou lá na Assembleia, mas quando a gente está no município, mais perto de casa, a gente não tem essa noção de tudo o que ocorre. Então, você está na Câmara de Vereadores, está lá na Prefeitura, com o mandato lá com o vice-prefeito, você trabalha ali em redor da tua comunidade, né, aí você às vezes fica chateado que você tem que ir no outro bairro, bom, agora não tem o que fazer, você faz seis, sete mil quilômetros num mês, né, e aí acaba ficando fora muito tempo, mas é, certamente também é para poder fazer a construção do Estado e contribuir significativamente para que a população possa melhorar a sua vida e possa contribuir com o desenvolvimento das cidades e das regiões. Deputado, estamos sempre à disposição aqui na emissora, muito obrigado pela tua presença, um ótimo dia e bom trabalho. Muito obrigado, Fabiano, muito obrigado, Aline, obrigado aqui ao Rodrigo que tem buscado fazer o diálogo aqui com a Independente e também com a sociedade aqui, é uma alegria sempre estar aqui em Lajado e mais uma vez aqui parabenizar a comunidade que é a sociedade local pela pujança e pela significativa contribuição que tem dado para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul aqui com uma população que realmente sabe o que faz, tem uma vocação assim que todos não encontram em qualquer região, então me sinto absolutamente muito à vontade quando estou aqui em Lajado porque vem de uma região, a região do Vale do Paranhano ali que é uma região também muito pujante do ponto de vista industrial, então eu quero aqui deixar a minha, tenho aqui a minha alegria, né, tenho aqui o meu reconhecimento a essa sociedade. Forte abraço. Muito obrigado. Começamos com o deputado D'Alciso Oliveira, deputado estadual, ele que é do PSB.